Oi, oi, meninas e meninos, mais um vídeo para o canal. Como prometido, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ômega 3 na terapia capilar integrativa. Você já sabe que nós temos aqui no canal um vídeo bem completinho sobre ômega 3, tá? Mas eu quis trazer um vídeo complementar falando especificamente da aplicabilidade do ômega 3 na terapia capilar integrativa. No vídeo de hoje, deixa eu só, no vídeo de hoje nós iremos falar o que é ômega 3, quais as propriedades, como e onde eles atuam, sua indicação, contraindicação, dose diária com base na minha prática clínica, algumas evidências científicas para a terapia capilar integrativa, como escolher um bom ômega 3 e o que eu devo observar no rótulo. Então, vamos começar. O que é ômega 3, Maíra? Ômega 3 é um ácido graxo poliinsaturado. Existem diversos tipos, mas os principais que você deve ficar atenta são esses três aqui, ó. O ala, aonde nós encontramos na fonte vegetal, eu preciso te falar que apesar de nós encontrarmos em fonte vegetal, ele não é tão interessante para a atuação terapêutica. Por quê? Porque ele vai precisar ser convertido para a forma ativa do ômega 3, que é o EPA e o DHA. Se o teu paciente não estiver bem assim equilibrado na parte clínica, ou seja, se o teu paciente estiver ali com presença de parasitas, por exemplo, ele não vai ter uma conversão desse ômega 3. Então, por isso, eu não indico concentrar o aporte do ômega 3 na fonte vegetal e sim na fonte animal, porque nós temos o ômega 3 de forma já ativa com toda a sua ação terapêutica, que vai ser a entrega perfeita para a saúde de pele, de cabelo e de unhas, tá? Então, ele é um ácido graxo, poliinsaturado, é uma gordura essencial, ou seja, nós não produzimos naturalmente no organismo, por isso nós precisamos obtê-la ali na nossa nutrição, tá? A melhor fonte é a fonte animal. Apesar de nós termos em fonte vegetal, a de fonte vegetal, o ômega 3 de fonte vegetal, ele não se encontra na sua forma ativa, tá? Mas é possível sim nós adquirirmos em fonte vegetal, sendo que a melhor forma é na fonte animal. Os dois principais ômega 3, o EPA e o DHA, atuam como um poderoso anti-inflamatório, neuroprotetor e cognitivo. Aqui na internet, assim, você já deve ter visto diversos vídeos falando sobre o ômega 3, que ele atua ali no processo, nos processos inflamatórios, previne ali doenças cardiovasculares, melhora o colesterol ruim e também melhora o colesterol bom. Mas, cada tipo de ômega 3 tem a sua atuação pontual. E como terapeuta capilar integrativa, essa é a chave do teu conhecimento para que a partir de hoje você comece a indicar de forma mais assertiva. Existem muitas profissionais que não dão o devido valor a esse suplemento que é incrível. Se você não tá tendo resultado na indicação do ômega 3, é porque você até hoje ainda não sabia dessa informação que eu vou te passar agora. Quando eu tenho um ômega 3 com a maior concentração de EPA, eu tenho o foco da atuação em controlar processos inflamatórios intensos, controlar dores crônicas. Eu tenho a prevenção de doenças cardíacas e é importante você ter esse conhecimento porque alguns medicamentos cardiológicos causam queda capilar, provocam, favorecem ali disfunções capilares. Como eu falei anteriormente, o ômega 3, ele melhora o HDL, que é o colesterol bom, e reduz ali o LDL, que é o colesterol ruim. E melhora também quadro de doenças autoimune. Quando eu tenho uma maior concentração de EPA, eu tenho esses benefícios. É importante você compreender isso porque a partir de hoje, quando você estiver diante ali de um quadro de psoríase não controlada, você, na hora de indicar o ômega 3, vai se atentar a ter a maior concentração de EPA ao invés de DHA. No final eu vou falar sobre como você ler o rótulo e o que você deve considerar, tá? E no caso, quando eu precisar de uma maior concentração de DHA, é exatamente quando eu estiver diante ali de uma necessidade de melhorar o foco, a concentração, formar membranas neurais, pensando ali no público infantil, reduzir sintomas do TDAH, melhorar insônia, melhorar quadros de ansiedade. Públicos específicos, então, gestantes e crianças, eu terei uma maior atenção na indicação do ômega 3, com a maior concentração de DHA. Vamos considerar aqui um caso hipotético, tá? Você recebe uma paciente com queixa de queda capilar intensa e essa paciente é uma estudante. Ela está estudando ali para passar para um concurso público, ok? E devido ao excesso, ao estresse ali do processo em si, que é o estudo intenso, ela precisa melhorar o foco, a concentração, ela precisa ter ali um relaxamento neural, vamos dizer assim, a maior concentração, e por isso, por isso, está causando queda capilar. A maior concentração do ômega 3 deverá ser de DHA ao invés de EPA. Isso você vai entender quando você for ler o rótulo comigo, beleza? Se você receber uma paciente com psoríase não controlada, líquen plano pilar, pacientes com coexistência de doenças crônicas, tá? Você irá concentrar na indicação de um ômega 3 com a maior concentração de EPA. EPA. Faz sentido agora? Então, o fator causal pelo qual a sua paciente buscou a terapia capilar integrativa, é aí que você vai atuar. Então, a queixa dela é muito importante, mas você identificar o fator causal, ou seja, qual é o motivo pelo qual está tendo muita queda capilar? Qual é o motivo pelo qual a inflamação não está sendo controlada? Então, esse fator causal é mais importante do que a queixa, porque quando você atuar no fator causal, você naturalmente vai conseguir controlar a queixa capilar, beleza? Quais são as indicações? Sempre que você quiser prevenir e controlar processos inflamatórios, prevenir e controlar doenças autoimunes, prevenir e controlar dores crônicas, modular o intestino, prevenir câncer, reduzir sintomas de TDAH, prevenir doenças cardíacas, prevenir doenças neurodegenerativas, melhorar quadros de insônia e ansiedade, você vai pensar no ômega 3, ok? Quais são as contraindicações? Apesar de ser um suplemento incrível que muitos profissionais acham que não possui contraindicação, ele só possui benefícios, tudo que é natural, gente, vai precisar ali do conhecimento do que é para ser indicado, do que é para ser contraindicado e todas as suas interações, principalmente interações medicamentosas, tá? O ômega 3, ele não tem ali uma interação medicamentosa negativa de forma geral, sendo que pacientes que fazem uso de anticoagulantes precisa ser muito bem acompanhado e, assim, precisa-se considerar a não indicação do ômega 3. Precisa-se considerar a não indicação do ômega 3. É considerado uma contraindicação. Outra situação é, o ômega 3, ele melhora, ele, vou usar aqui uma forma, assim, muito entendível, tá? Para ficar bem claro para todos. Ele afina o sangue, ele melhora a qualidade do fluxo sanguíneo. Consequentemente, está contraindicado a utilização do ômega 3 no intervalo ali, ó, de 7 a 10 dias antes de uma cirurgia. Isso é muito importante você, como um profissional, terapeuta capilar integrativa, saber por quê. Muitas das vezes você recebe um paciente para pré-transplante capilar ou o paciente irá passar por uma cirurgia e a sua indicação suplementar na vetorização do teu plano terapêutico é de suma importância. São aqueles ajustes finos que eu costumo ensinar para vocês, tá? Então, eu já falei para vocês, dei aqui duas situações de casos hipotéticos do motivo pelo qual um paciente pode vir a buscar a terapia capilar integrativa. Então, quadro de queda capilar intensa, dor no couro cabeludo, processos inflamatórios, a maioria das disfunções capilares cursam com inflamação presente. Existem casos ali inflamatórios muito persistentes onde, dentro ali do que nós temos na literatura de amparo científico para o controle de um processo efetivo, para o controle de um processo inflamatório efetivo que acontece entre seis a oito semanas, em algumas situações, você vai precisar de um intervalo maior. Eu costumo ensinar para as minhas alunas que, em alguns casos, você vai precisar até repetir o plano terapêutico aí de seis a oito sessões. Mas existem outros fatores que interferem na saúde capilar. São eles, ó, estresse, ansiedade, depressão, maus hábitos capilares, interação medicamentosa. Existem medicamentos específicos que provocam queda capilar, que já é esperada essa queda capilar intensa. Exemplo de uma classe de medicamentos, os medicamentos ali para controle mental, vamos dizer assim. Então, os psicotrópicos causam queda capilar. Alguns medicamentos cardiovasculares também podem vir a causar queda capilar. A poluição, então, a exposição excessiva à poluição, desbalanço hormonal, desbalanço nutricional, o próprio envelhecimento, baixa ingesta de água, pós-parto, pós-cirúrgico, alimentação muito gordurosa. E aí você deve estar se perguntando, poxa, Maíra, mas você não disse que era um ácido graxo? Esse ômega 3, sim, mas ele é um ácido graxo poliinsaturado. É uma gordura boa. Quando nós falamos sobre alimentação gordurosa, são as gorduras ruins, tá? Então, hipervitaminose ou hipovitaminose, doenças metabólicas, hipotireoidismo, hipertireoidismo, tem o hipo, abaixo, e tem o hipertireoidismo. Ambos podem vir a causar queda capilar. Maíra, e qual é a dosagem que na sua prática clínica você tem observado ali uma melhora substancial do controle do processo inflamatório, melhora ali de quadros iniciais de ansiedade, melhora da cognição do nosso paciente, melhora ali do quadro de insônia. Qual é a dosagem diária de ômega 3? O que eu posso te falar? Existe uma dosagem mínima, existe uma dosagem mínima, lembrando que esse é um suplemento mais valoroso, é um suplemento um pouco mais caro. Eu costumo indicar em quadros mais leves uma dosagem inferior a 1.500 miligramas dia, trabalhando ali numa base de 900 a 1.200 miligramas, nós podemos começar em quadros mais leves. Agora, em quadros ali, por exemplo, de uma alopecia androgenética, coexistindo com a dermatite seborreica, de difícil controle, eu começo na administração de 1.500. Em quadros mais intensos, como líquen plano pilar não controlado, você pode indicar até 2.000 miligramas dia. O intervalo dessa indicação terapêutica, Maíra, lembra que eu disse que tudo que é natural, você precisa de uma janela de tempo terapêutico, tá? Esse suplemento especificamente, você pode tomar de forma contínua, mas nessa dosagem terapêutica de 1.200 a 2.000 miligramas dia, eu costumo indicar no intervalo ali, de 90 dias. A ação terapêutica desse suplemento, é muito importante você saber. Eu preciso de um tempo progressivo para a ação desse suplemento. O que eu tô querendo te dizer? Principalmente você que é leigo. Não é que você vai tomar hoje o ômega 3 e hoje as dores acabarão. Entende? Nós precisamos de uma progressão, de uma dose progressiva e contínua, numa janela terapêutica com base na tua clínica, ok? Agora, aqui eu trago algumas evidências científicas que eu já abordei em algumas aulas ao vivo e tem algumas que eu ainda não abordei. Primeiro, sempre que você estiver diante de um quadro de efluvio telógeno, quer seja agudo, quer seja crônico, o ômega 3 precisa estar presente. E talvez você, assim como eu, profissional, muitas das vezes você indica um ômega 3 e a primeira coisa que a paciente fala é que, ó, muito caro esse suplemento. Nossa, caro demais. Aí você vai mandar, é o momento de você mandar esse vídeo para que ela entenda todos os benefícios compensatórios dessa administração suplementar. É importante que você saiba que a resposta dele é progressiva. Aqui nós temos um amparo científico da resposta substancial da devolução aqui, ó, da densidade, restauração da risca média central, foi no intervalo de seis meses. Mas eu posso te falar que, pela minha prática clínica, em 90 dias nós já começamos a ter ali, ó, a visualização substancial após a administração desse suplemento, tá? Outra coisa que é importante você saber também, ele performa muito bem quando se é associado com antioxidantes. Existem algumas marcas que até já colocam na sua composição bons antioxidantes, como vitamina E, astaxantina, a própria vitamina C, que apesar de ser bastante frágil, mas também é um antioxidante muito poderoso. Se você considerar as orientações que eu vou passar no final, você vai estar ali, adquirindo um bom ômega 3, ok? Mais um amparo científico aqui sobre a eficácia do ômega 3 na atuação ali, ó, do controle de alopécia androgenética, alopécia feminino padrão androgenético e efluvio telógeno, tá? Aqui está traduzido, mas você consegue achar facilmente no PubMed. Vai estar em inglês, mas vale muito a pena você ler um pouco mais, tá? É um estudo randomizado. O controle foi, ó, de três meses. Como eu disse pra vocês, na minha prática clínica, em três meses eu já consigo ter ali uma resposta substancial com a suplementação quando eu considero a queixa principal do meu paciente, considero aonde eu irei atuar, tá? Considerando ali os níveis de dosagem de EPA ou de DHA. A depender de onde eu precise atuar, ou seja, o fator causal, eu consigo ali uma resposta em três meses, tá? Mais um amparo científico, efeitos causais do ômega 6 e do LDL na alopecia androgenética, ou seja, quanto mais o colesterol não estiver controlado, pior será para casos de alopecia androgenética. E nesse estudo, você vai ler lá no resumo que foi feito ali a administração do ômega 3 e mais uma sinergia de outros suplementos alimentares. Vale muito a pena ler esse estudo também, tá? Agora, Maíra, como que eu vou, como que eu irei escolher um bom ômega 3 e o que que eu devo observar no copo? Como eu falei para vocês, nós já temos um vídeo aqui muito bacana sobre ômega 3, vou deixar no final um cardzinho para você assisti-lo também, tá? Depois desse vídeo aqui. Mas, de forma geral, você precisa observar se no rótulo possuem um ou esses dois selos. Ou o selo IFOS, ou o selo MEG, MEG 3, ou os dois no rótulo, tá? Segunda orientação importante é que você só deve comprar um ômega 3 que esteja ali, ó, dentro de um frasco fosco, ou seja, aquele frasco branco, fosco, ou âmbar, ou verde, tá? O ômega, ele é muito sensível, ele oxida com muita facilidade. Então, quando você envasa nesses tipos de frascos, você não tem a interação direta ali luminosa, tá? Então, o risco de oxidação é muito baixo. Outro ponto importante é você considerar o seu fornecedor. Deem preferência de comprar, de fornecedor que possua ali na sua loja climatização. Eu não compro ômega 3 de lojas não climatizadas, tá? É uma super dica. Como eu disse pra vocês, ele é muito sensível para oxidação. Outra orientação, e aqui vem muito da prática, né? Você precisa desconsiderar o ômega com aquele cheiro muito forte de peixe podre. Então, quando você comprou um ômega na farmácia, qualquer que seja, e esse ômega, ao abri-lo, você sentiu aquele odor de peixe podre, ele está oxidado. Não haverá ação nenhuma terapêutica. Eu sei que você que toma o ômega, você vai me dizer, mas, Maíra, ele tem cheiro de peixe, mas o cheiro de peixe podre, gente, todo mundo conhece. É aquele pedor mesmo, né? Que ninguém suporta. Então, você deve desprezá-lo, ok? E o que você deve considerar? Aqui eu trouxe um exemplo de marca que eu trabalho, uma das marcas, tá? E que causa ali, ó, muita dúvida, tanto para o profissional iniciante, quanto para a própria paciente, porque a depender da concentração, haverá um valor diferente a ser investido. Quando eu tenho uma menor concentração no somatório de EPA e DHA, eu tenho um valor ali de investimento menor, tá? Lembra que eu falei lá no início que a depender do fator causal, você deverá considerar a concentração ideal para o caso do seu paciente. Então, se você estiver diante de pacientes com casos de doença autoimune, então, alopecia areata, psoríase, ou qualquer outro caso que esteja ali com uma inflamação crônica presente, a maior concentração sempre deverá ser de EPA, tá? Sempre deverá ser de EPA. Lembra que eu falei da dosagem mínima conforme a minha prática clínica para o controle de casos ali mais persistente, principalmente de inflamação mais persistente? Então, eu trabalho ali numa dosagem mínima num intervalo de 90 dias com 1.500 miligramas. em alguns casos de forma inicial, eu já cheguei a iniciar com doses bem inferior de 900 miligramas, mas isso eu irei considerar vários fatores. Estilo de vida da minha paciente, fator nutricional, se é uma paciente ali que tem uma exposição ao estresse muito intenso, também eu irei considerar isso, e vários outros pormenores para considerar uma dose de ômega 3 nesse somatório de EPA e DHA inferior a 1.500 miligramas por dose. Certo? Então, eu irei considerar vários pormenores para indicar uma dose inferior a 1.500 miligramas. Ok? Um ponto que eu preciso que você fique atento. Além de observar a frente do rótulo, você irá confirmar a dosagem na lateral ou atrás do rótulo, tá? Porque muitas das vezes aqui, ó, em algumas marcas você vai encontrar ômega 3 1.200 miligramas. Só que quando você vai para informação nutricional, ele colocou ali 1.200 miligramas no somatório de todos os compostos nutricionais que estão presentes nessa cápsula. Então, como eu falei para vocês, tem uma dose mínima essencial para o controle efetivo, a ação efetiva para garantir a saúde de pele, de cabelo e de unhas, tá? E é o somatório do EPA mais o DHA que terá a performance garantida ou não. Beleza? Então, lê a informação nutricional para garantir se o EPA e o DHA estão na mesma concentração que estão na frente, tendo ali a dose mínima diária. O que é que isso quer dizer, Maíra? Deve-se considerar qual é a porção para garantir essa dose que está sendo indicada na frente do rótulo, ok? Então, essa marca VitaFol, ela trabalha com algumas concentrações diferenciadas. Então, lembra que eu falei que quando eu estou diante ali, de quadros de doenças autoimunes que a gente não consegue controlar, um alopeciariato ali muito persistente que não está conseguindo repilar, uma psoríase que não está sendo controlada, eu sempre vou considerar a maior concentração de EPA neste ômega 3, ao invés de considerar uma maior concentração de DHA. Por quê? Porque eu aprendi lá no início que se eu tenho uma maior concentração de EPA, eu tenho um controle efetivo de processos inflamatórios, tenho um controle efetivo de dores crônicas e todos os benefícios que eu deixei descrito aqui. Se porventura o foco, o fator causal dessa minha paciente por a necessidade de melhorar ali, quadros de insônia, ansiedade, outros sintomas do TH, do TDAH, que é muito comum, né? Então, é um estudante que tem TDAH, então ele não consegue ter foco, não consegue ter concentração, tá com irritabilidade, tá com uma reação ali muito ativa, o que que eu vou concentrar, o que que eu vou considerar? Uma maior concentração de DHA, ao invés de considerar uma maior concentração de EPA, beleza? Então, quando você for comprar o teu ômega 3, você irá considerar não só a frente do rótulo, considerar a concentração de EPA e DHA, vai confirmar a informação nutricional e também a porção diária que garante essa dose que tá sendo informada na frente do rótulo, tá? Existem algumas marcas que trabalham com doses de ômegas diferenciados, a Vitafora, é uma das marcas que faz essa diferenciação que você pode e deve considerar, tá bom? Então, quando a tua paciente fizer ali o questionamento, puxa, mas a senhora me indicou um ômega 3, aqui um exemplo, com um ômega 3 no valor X, sei lá, não lembro quanto é que tá, eu acho que tá 330 reais, esse daqui que tem uma outra concentração de DHA, enquanto esse aqui, ó, que tá ali na faixa de 900 e pouco, ele é cento e pouquinho, 130 reais, poxa, mas a minha amiga comprou um ômega dessa mesma marca, e muito mais barato, qual é a diferença? Essa é a diferença, concentração do ômega com base ali de EPA e de DHA, e essa concentração, ela é diferente, ela é distinta a depender da clínica do teu paciente, beleza? Meninas e meninos, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, salvar esse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas, eu tenho certeza que se você seguir, rever esse vídeo mais de uma vez, tá, e coloca ali na tua aplicabilidade clínica que eu tenho certeza que você terá resultados com o ômega 3. Eu citei aqui alguns embasamentos científicos das principais causas que levam a paciente a buscar terapia capilar integrativa, que são, efluo metelógeno, alopecia androgenética e alopecia feminino androgenética. Abordei também aqui sobre quadros, controles de quadros de líquen plano pilar, que eu falo sobre a minha prática clínica, né, que realmente eu consigo controlar, conseguir controlar quadros de líquen plano pilar não controlado, com a administração do ômega 3, considerando todos esses pormenores que eu te ensinei hoje. Deus abençoe poderosamente, até o próximo vídeo.